Opa, tudo bem? Está estudando matemática para PCDF e quer aprender? Vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar os assuntos mais cobrados em qualquer prova da CESP de matemática. Então, bora lá começar. Mas antes, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações porque todo dia vai ter vídeo novo nesse canal. Se você vier comigo até o final, você vai ver o quanto você vai evoluir nessa aula. Então, vem comigo. Vamos lá. Galera, a primeira coisa que nós temos que saber quando a gente for fazer uma prova, no geral, é o método dos 50. Uma prova de qualquer banca, seja ela CESP ou não. O que é o método dos 50? Pessoal, só de você ler o problema, você já vai identificar 50% dele. Por quê? 50% dele consiste em você saber o que o problema quer. Então, o método dos 50 foi feito para isso. E outra coisa importante, agora tratando-se de CESP. Nós vamos resolver o item, que é uma afirmação. Se o que ele está afirmando, nós vamos perguntar, né? Se a resposta dessa pergunta for sim, quer dizer que o item está certo. Agora, se a resposta desse item for não, quer dizer que ele está errado. Isso já vai fazer sentido para você, mas eu preciso deixar isso bem claro para quando a gente for resolver as questões. Agora, vamos lá. No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma acertativa a ser julgada a respeito de juros e divisão proporcional à regra de 3. Em uma fábrica, 10 empregados, igualmente eficientes, trabalhando 8 horas em um dia, produzem 500 unidades de um produto. Nessa situação, para que sejam produzidas 4 mil unidades desse produto em 4 horas de trabalho em um dia, seriam necessários mais de 150 funcionários com a mesma eficiência dos demais. Então, um probleminha de regra de 3 composta. E regra de 3 composta, eu vou te ensinar agora o que eu chamo de método do Fica em Cima. Eu acho o método do Fica em Cima muito legal. Por quê? Porque você não precisa usar aquelas setas. As setas, você fica lá perdido, não é verdade? Então, vamos lá. Agora, se você está acostumado a fazer com a seta, continue, não tem problema algum. Tá bom? Estou aqui para te mostrar um jeito que eu gosto muito e ele é bem legal, porque você pode usar ele tanto na regra de 3 simples ou composta. É um método único. E também você não está preocupado em analisar se a grandeza é direta ou inversa. Você apenas segue o método. Tá legal? O método Fica em Cima. A primeira coisa que você tem que se lembrar é que a coluna, o número da coluna do X, vou escrever aqui, o número da coluna do X sempre fica em cima. O número da coluna do X sempre fica em cima. Já vai fazer sentido isso para você, tá bom? Depois, o que você tem que se lembrar? Na outra coluna, nas outras, né? Nas outras colunas, quem manda é o sinal. Sinal. Se o sinal for mais, maior número fica em cima. Estou escrevendo aqui as minhas palavras. Porque aí, se você esquecer, você volta nisso. Então, papel e caneta na mão para vocês anotarem. Se o número for menos, significa que? O número menos significa que? O menor o número fica em cima. Vou deixar só a tela, que é melhor. Tem mais espaço, tá bom? O menor número fica em cima. Aí, olha como é legal isso. Olha só. Como isso vai ajudar muita gente que você vai ver agora. Vamos lá. Vamos analisar aqui. São 10 empregados. 10 empregados. Deixe só anotar. Daqui a pouco a gente vai ver. 8 horas por dia. 500 unidades, tá? 500 unidades. Vou fazer a divisória aqui. Beleza. 500 unidades. Agora, eu vou ter na situação para que sejam produzidas 4 mil unidades unidades desse produto em 4 horas de trabalho por dia seriam necessários mais de 150 funcionários. Então, cheios de empregados aqui, né? Funcionários, dá no mesmo. Tudo bem? Então, tá aí a regra dos três compostos. Galera, lembra, quando você vai resolver uma regra dos três compostos, é você ter que analisar aqui, ó. A base para você analisar a coluna do X. Você vai analisar a coluna do X com uma, depois você vai analisar a coluna do X com a outra. Show de bola? Coluna do X com uma, depois com a outra. Analisar o quê? Se é inverso ou direto? Não. No método fica em cima, a gente vai analisar se a grandeza do X vai aumentar ou diminuir. Como assim? Vamos lá. Se trabalharem 8 horas por dia para fazer o serviço, eu preciso de 10 empregados. Agora, se eles trabalharem menos horas por dia para fazer o mesmo serviço, eu vou precisar de mais empregados. Mais empregados. Então, eu boto o mais aqui. Reparou? Eu botei o mais ali, é o sinal do que acontece na coluna do X. Ah, essa é direta ou inverso? Nesse método, a gente não se preocupa, não tem problema. A gente só está preocupado em saber se é mais ou é menos, são mais ou menos empregados, o sinal. Tudo bem? Agora, vem comigo. Trabalhando, vem comigo aqui. Botar outra cor aqui para a gente analisar. Vamos lá. Ó. Com 500, para fazer 500 unidades, eu fui, precisei de 10 empregados. Se eu tiver que fazer 4 mil unidades, eu vou precisar de mais empregados. Por que mais? Eu vou ter que fazer mais unidades, logo eu preciso de mais gente trabalhando. Show de bola? Então, tá aí. Tudo mais, deu tudo mais. Lembra que esse sinal de mais é o sinal da coluna do X. Cara, a única coisa que não é mecânico, não é seguir o método sempre, é isso daí. O resto é mecânico. Na hora de resolver, o que você vai fazer? Você vai fazer X igual e um traço. Tá legal? E aí, você vai respeitar isso aqui. O número da coluna do X sempre fica em cima. O número da coluna do X sempre fica em cima. Qual o número que está na coluna do X? O 10. Então, ele vai ficar em cima. Reparou? Você sempre vai botar X igual a um traço e o número da coluna do X sempre fica em cima. 10 em cima. Nas outras colunas, quem manda é o sinal. Ou seja, o sinal vai mostrar quem fica em cima. Se o sinal for mais, o maior fica em cima. Mas se o sinal for menos, o menor fica em cima. Por exemplo, aqui o sinal é mais. Então, quem vai ficar em cima é o 8. 8 em cima, 4 embaixo. Tá? E aqui, o sinal é mais também. Então, quem vai ficar em cima? 4.000 e o 500 embaixo. Vezes 4.000 e o 500 embaixo. Pronto, acabou. É só fazer isso e dar a resposta. Tá legal? É só isso. Corto aqui dois zeros e lembro que 8 dividido por 4 dá 2 e 40 dividido por 5 dá 8. Ou seja, aqui o valor de X vai ser 10 vezes 2 vezes 8 que foi o que sobrou. Correto? Que dá quanto essa brincadeira? 160. 160. Então, eu vou precisar de 160. Ele falou que ia precisar o quê? Mais de 150. 160 é mais de 150? Sim. Então, o item está certo. Viu o lance do sim e do não? 160. São mais de 150 funcionários? Sim. Então, o item está certo. Maravilha. Esse é o método do Fica em Cima. Refaça essa questão. Isso dá certo sempre, Renato. Só toda vez. Tá bom? Pode usar à vontade. Ah, mas é inverso ou é indireta? Não importa. O que importa é analisar o sinal ali. A única coisa que não é mecânico, não vai ser sempre o sinal. Análise o sinal. Porque você tem que analisar. Tá? E aí você já mata. Show? Vamos lá? Próxima questão. O que que diz pra gente? Fica ligado. Porque, deixa eu voltar aqui. Fica ligado, porque a regra de 3 cai muito. E esse método facilita muito. Tá? Vamos lá. No item a seguir, é apresentada uma situação hipotética se dirige uma acertativa a ser julgada a respeito de proporcionalidade, visão proporcional tal. Vilma, Marta e Cláudia trabalham em uma mesma agência bancária. Vilma está nesse emprego há 5 anos, Marta há 7 e Cláudia há 12 anos. Para premiar a eficiência dessas funcionárias, a direção do banco concedeu-lhes uma bonificação de 12 mil reais, que deverão ser divididos em 3,3 de forma diretamente proporcional aos serviços de cada um. Pô, falou diretamente proporcional, beleza. Nesse caso, Vilma receberá mais de 3 mil de bonificação. Galera, anota isso aí. Toda vez que falar diretamente proporcional, você vai lembrar que coloca o K. O que é coloca o K, galera? O K é uma constante de proporcionalidade que você tem que achar. O K, na real, é o número que você vai multiplicar o 5, o 7 e o 12 para quando somar dar 12 mil. Então, vamos lá. Qual o total que vai ser dividido? O total que vai ser dividido é 12 mil. A Vilma está há 5 anos, então a Vilma é 5K. A Marta está há 7 anos, então a Marta é 7K. E a Cláudia está há 12 anos, a Cláudia é 12K. Show de bola? Só você colocar o K. Coloca o K no número que vai se dar bem. Pode ser qualquer letra, né? Mas assim, porque você tem que achar quanto é proporcional que a gente coloca o K. Tá bom? Agora, galera, ele quer a Vilma. Lembra de uma coisa? O total sempre é a soma de todo mundo. Então, quando eu somar 5K com 7K com 12K, isso vai ter que dar 12 mil. 12 e 24. Então, 24K igual a 12 mil. Então, o valor do K é 12 mil divididos por 24. Acabou. Quanto dá? 12 mil, vou fazer a conta aqui, dividido por 24, só para a gente ganhar tempo. Quentão, né? Então, isso daí vai dar 500. Vamos ficar aprendendo para fazer uma conta. Quanto você faz em casa? quentão. Agora, ele quer quem? Ele quer a Vilma, né? A Vilma é 5K, ou seja, é 5 vezes o valor do K que é 500. Quanto dá isso daí? 2.500, né? 5 vezes 5,25. Isso daí dá 2.500. Então, a Vilma vai receber 2.500, ok? Então, lembra disso. Falou diretamente proporcional, coloca o K. O K é a chamada constante de proporcionalidade. Renato, isso dá certo sempre e só toda vez. Então, faça, tá legal? O total sempre é a soma de geral, você soma, dá 500. A Vilma é 5K, é 5 vezes 5.500 que dá 2.500. Agora, vamos lá, para o sim, não. Ela receberá mais de 3.000? Não. Então, o item está errado. Por quê? O item está errado porque ela vai receber 2.500 e não mais de 3.000. Show de bola? Maravilha aí. Tranquilo. Tá vendo? Se você seguir, cara, o que eu estou ensinando aqui, botar em prática, tu vai mudar muito bem porque esses assuntos são os assuntos mais cobrados, mesmo, prova da SESP sempre tem essas questões e você vai conseguir ter resultados como o Anderson que foi nosso aluno. Boa noite, professores. Comprei o curso faltando 2 semanas para a prova de sargento da PM São Paulo. Não sabia nada de matemática, aliás, estava muito, mas muito mesmo desatualizado. Mas graças ao método MPP, acertei 16 de 20 questões com 2 semanas, tá? Para a sargento de São Paulo. Obrigado, professores. Continuarei com os estudos e seguindo o método. Anderson Lanzunza. Lanzunza, né? Tanto aqui, o mais importante, seguir o método. É simples, cara. Apenas siga o método e se dedique. Apenas siga o método. Por quê? Cara, nós fizemos o nosso melhor no curso. Nosso curso, a gente fez o melhor. Agora é você fazer o seu melhor. S50, 50. A gente faz a nossa parte, você faz o de você e o resultado está aí. Olha o Anderson. Show? Então eu quero que o próximo depoimento seja o seu. Tá? E esse é o primeiro concurso que vai ter da PCDF. Vão ter os outros, para os outros cargos. Então não pare. Não pare mesmo. Tá bom? Vamos lá. Julguem o seguinte item relativo a raciocínio para princípio de contágio. Situação hipotética. A Anvisa recomenda que o consumo do medicamento X seja limitado a 4 caixas por mês e determina que o preço máximo dessa quantidade de caixas não ultrapasse 30% do valor do salário mínimo que atualmente é de R$ 880. Acertativa. Nessa situação, o preço de cada caixa o preço de cada caixa do medicamento X não poderá ultrapassar R$ 66. Meu Deus, como é que eu vou fazer? É uma questão de porcentagem. Porcentagem vai cair. Tá bom? Então, olha só. São 4 caixas. O consumo do medicamento X é limitado a 4 caixas por mês. Determina que o preço máximo dessa quantidade de caixas o preço máximo das 4 não ultrapasse 30% do valor mínimo. Então, primeira coisa, eu tenho que achar 30% de R$ 880. A primeira coisa que eu tenho que fazer é achar isso. 30% de R$ 880. Tá legal? Como é que eu faço para achar 30%? Galera, sempre que for achar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, você vai usar a regra do volta uma casa que é achar 10%. Volta uma casa, você quer 30%. Aqui está R$ 880. O que você vai fazer? Você vai voltar uma casa, quando você volta uma casa e vira R$ 88, isso representa 10% do valor. Só que você quer R$ 30, aí é só pegar R$ 88 e multiplicar por 3. Só fazer isso. Tá bom? Então, para achar 30%, como é que você vai fazer? Você vai voltar uma casa achando 10%, depois vai multiplicar por 3. Se for 40%, como é que vai fazer? Vai voltar uma casa e multiplicar por 4. 50%, é metade, mas também pode fazer. Volta uma casa, multiplica por 5, assim vai. Tá bom? R$ 88 vezes 3, 3 vezes 8, 24, 3 vezes 8, 24, com 2, 264. Então, esse é o valor, R$ 264. Só que esse R$ 264 é para as 4 caixas. E ele afirmou que cada caixa do medicamento não poderá ultrapassar R$ 66, então, para achar o valor que cada caixa vai poder assumir no máximo, porque esse é o valor máximo, né? Eu tenho que pegar 264 e dividir por 4. Tudo bem? E aí, vê se está certo ou está errado. 264 dividido por 4, vamos fazer essa conta? Aqui vai dar 6, 6 vezes 4, 24, sobram 2. 24, vai dar 6 de novo. Então, cada caixa não pode ultrapassar R$ 66, e aí, não poderá ultrapassar R$ 66? Sim, não poderá. Então, o item está certo. Muito bom. Show? Questão mais de interpretação. A conta foi uma conta básica de porcentagem e no final dividiu por 4. Então, muito cuidado, tá bom? Vamos lá? Próxima questão! Opa, questão de um assunto também que SESP adora. Vem comigo. Tabela seguinte mostra as quantidades de livros de uma biblioteca que foram emprestadas em cada um dos seus primeiros meses de 2017. A partir dessa tabela, joga o próximo item. Situação hipotética. Os livros emprestados no referido semestre foram devolvidos somente a partir de julho de 2017. Sublinha aí. E os números correspondentes às quantidades de livros devolvidos a cada mês formam uma progressão aritmética. Muita gente fala, Ah, Renato, eu não sei quando o problema é de PA. Galera, tu não lê direito. Por quê? O problema de PA ou ele vai falar uma progressão aritmética, como é o caso, ou ele vai te mostrar que está sempre aumentando ou diminuindo a mesma coisa. Isso ele mostra. E aí você já sabe o que é PA, tá bom? Por isso a importância, por isso que nós criamos o método de 50 e ele é tão importante. Em que o primeiro termo era 90. e a razão quanto? 30. Acertativa. Na situação, mais de 200 livros foram devolvidos somente a partir de 2018. Está dizendo que mais de 200 livros foram devolvidos somente a partir de 2018. Você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer? Olha para cá. Em julho de 17, eu tenho o primeiro termo dessa PA, que é o A1 e equivale em 90. Show? e a razão é 30. Agora vamos ver o que a questão afirmou. A questão afirmou para a gente que mais de 200 livros foram devolvidos somente a partir de 2018. Então, ele está dizendo que até dezembro não teve mais de 200 livros devolvidos. Então, o que é que eu vou fazer malandramente? Eu vou ver quantos foram devolvidos em dezembro de 2017. em dezembro isso é o A6, né? Dessa razão, dessa PA. Por que o A6? Só você ver. Julho, junho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A7, na real, né? Perdão. Em dezembro vai ser o A7. Perdão, vai ser o A7. Perdão. Dezembro vai ser o A7 dessa PA. Por que o A1 é julho, né? Aí agosto, só fazendo o dedo. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É o A6, porra. Tá maluco, Renato? Falei um negócio, fiz outro, porra. Contei demais, ó. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. A6, porra. A6, tá maluco, porra? Não tá sabendo contar? Tá contando demais? Então, você vai ter que achar o A6. Faz no dedo que tudo se rola, ó. Se for bizonho igual a mim, faz no dedo. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É o A6. Você vai ter que achar o A6 dessa PA. Se você achar o A6 dessa PA, galera, você vai ver. Se ele for menor do que 200, vai ser a partir de 2018 que isso vai acontecer. Agora, se ele já for maior do que 200, não foi ali, em dezembro já passou, né? Então, vamos lá. Como é que eu faço para encontrar em qualquer PA a fórmula? Você tem a fórmula, não tem? Mas você não precisa da fórmula. Por exemplo, se você quiser achar o A2, é só você pegar o A1 mais uma razão. Não é isso? A PA não vai sempre aumentando a mesma coisa? Então, o A2 é o A1 mais uma razão. Se você quiser achar o A3, o terceiro termo, vai ser o A1 mais duas razões. O A3 é o A1 mais duas razões. Tá? O número da razão é sempre um a menos do termo. Você sempre vai ter, malandramento, você sempre vai ter o A1 na frente, para ver quantas razões vão ser, você vê o quanto falta para o cara que você quer. O A1 na frente, pô, para o A3 faltam duas, tá? Se fosse o A4, por exemplo, como é que seria? O A1 na frente, para o quarto termo, faltam três. Mais três razões. como eu quero o A6 vai ser o A1 mais, para o A6 faltam cinco razões. Acabou. Não precisa da fórmula. Daí, galera, como é que vai ficar essa brincadeira? Vem comigo. O A6 é igual ao A1, que é 90, mais cinco vezes a razão, que é 30. Ok, ok. Agora, meu povo lindo, isso daí vai ficar como? O A6, 90, mais 150. Daí, o A6 vai ser 90, mais 150, dá mais 200. Vai dar 240, tá? 240 livros foram devolvidos em dezembro. Ele afirmou que mais 200 livros foram devolvidos somente a partir de 2018. Não. Em dezembro já teve, correto? Então, como a resposta foi não, foi não, o item está errado. Show? Está um pouquinho na frente, mas está bom. O item está errado. Como a resposta foi não, o item está errado. Show de bola? Matamos aí a questão, só toma cuidado, por isso que é bom fazer no dedo para você não errar. Show? Maravilha? Então, esses foram os assuntos que mais caem. O que você vai fazer? Vai seguir a gente nas redes sociais. Volta. Você vai seguir a gente nas redes sociais para ter mais conteúdo. Eu, Marcão e o Matemática para Passar, você vai seguir. E também, antes de tudo, você vai pegar e vai refazer essa aula, botando em prática o que eu te ensinei, porque não adianta nada você ver. Papel e caneta na mão, acabou a aula, já bota em prática, agora mesmo. E também, eu tenho um convite, vem assistir uma aula do nosso próprio curso. Clica aqui no link do nosso curso e veja todos os casos de sucesso, tudo que o curso tem e os bônus que nós oferecemos para vocês, para a Polícia Civil Distrito Federal. Tá legal? E agora, a nossa mensagem. Tente de novo, fracasso de novo, mas fracasso melhor. Galera, o fracasso faz parte da caminhada e é muito bom. Ué, caraca, Renato. Falar que o fracasso é muito bom, sim, porque é ele que vai fazer você evoluir ainda mais. Tá bom? Por isso, tente de novo, fracasso de novo, mas fracasso melhor, porque você está até sempre melhorando e aí o resultado vem. É isso. É isso. Segue isso. Não tem mistério. Show? Beleza, galera. Muito obrigado a todos aí. Um grande beijo. Até a próxima aula. Valeu.